Mais de 5.500 vidas em 5 países já foram transformadas. Enquanto mais de 80 toneladas foram eliminadas, milhares de sonhos foram resgatados. Assim, é o método de emagrecimento 5S, marca registrada, desenvolvida pela doutora Edivana Poutronieri. O método possui a visão de tornar-se referência nacional em qualidade de vida. Associa 5 técnicas cientificamente comprovadas, aplicadas em 3 ciclos que visam a reprogramação hipotalâmica, promovendo o emagrecimento rápido e saudável. O hipotálamo é uma parte do cérebro que controla a temperatura corporal, o apetite, a sede e o gasto energético, além de ser o principal centro da expressão emocional. Estudos recentes apontam que em indivíduos obesos essa região do cérebro encontra-se inflamada, o que faz com que suas informações sejam comprometidas, como por exemplo, a perda da saciedade, fazendo com que esses comam de forma compulsiva. A reprogramação hipotalâmica acontece de duas maneiras. Por meio de ação anti-inflamatória dos suplementos e da alimentação, pela reeducação dos hábitos de vida diários, como o controle do peso e o autocuidado das emoções. Na parte nutricional, o método visa o equilíbrio de minerais e vitaminas adequado para o perfeito funcionamento do organismo, ensinando o paciente a realizar escolhas que nutrem suas células. Na estética, tratamentos com técnicas lipolíticas e oxidativas que ativam o metabolismo, promovem a destoxificação, estimulam a termogênese, modelando o corpo e prevenindo a flacidez. E aproveitando a era tecnológica, o paciente é acompanhado diariamente em tempo real, em um trabalho de motivação, coaching, plantão tira dúvidas, adaptações, desabafos, receitas e dicas de saúde bem-estar. Tudo isso gera resultados reais na saúde e qualidade de vida do ex-obeso, que perde peso de forma rápida, saudável e sustentável. Procure uma das clínicas licenciadas na marca Método de Emagrecimento 5S e vivencie essa experiência única de saúde e bem-estar. Método de Emagrecimento 5S. Transformando vidas e resgatando sonhos. Brands. Ideias que marcam vidas. 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 Brands. Ideias que marcam vidas.